Olá pessoal, eu sou a Andréa, proprietária do ateliê de cerâmica Andréa Lassé, e hoje eu vou ensinar uma técnica bem simples para você reformar um objeto de cerâmica que você tem em casa e que ele está com aquela carinha feia, está largado no canto, ok? E para isso a gente vai escolher o objeto, nós vamos precisar de tinta latex à base de água, geralmente eu sempre tenho em branco porque daí eu posso colorir com qualquer corante que eu acho por aí para comprar e às vezes tem largado dentro de casa. Uma lixa usada, uma figura, um desenho de sua preferência, como eu não sou boa de desenho, eu peguei essa foto na internet e aí colei atrás um carbono que vai facilitar o decalque na peça. Lápis e uma cera em color em pasta. Essa cera é uma cera que você encontra nos mercados e não pode ser cera automotiva, ela tem que ser exatamente essa cera em color e em pasta, ok? Então a gente vai começar pegando a nossa lixa e o copo para poder retirar as imperfeições que ficaram na peça. Agora com um paninho seco, eu vou tirar a poeira, o que ficou para trás da minha peça, ok? A base da cor que eu escolhi é uma cor bege, então eu vou usar um pincel, qualquer tamanho, não importa, para dar coloração nessa peça. Vou esperar alguns minutinhos para a tinta secar, vou pegar a minha figura, o lápis, essa aqui é uma outra peça pronta, tá? Já está sequinha, então eu vou usar a minha figura para decalcar a minha peça. Feito o decalque, pessoal, agora nós vamos passar para a parte da pintura. Eu escolhi uma arara e essa arara vai ser uma ararinha azul e eu vou começar preenchendo Pessoal, eu tenho peças prontas aqui para adiantar o nosso processo, então eu preenchi com a tinta que eu escolhi, ok? E vou pegar a outra peça que já está finalizada com a pintura. Olha só que legal! Agora o pulo do gato, gente, que é justamente o nosso acabamento com a cera que eu falei no início do vídeo. Não tem mistério, tá? O único detalhe que eu esqueci de falar é que você precisa realmente esperar secar novamente, porque à medida que você vai passando a cera, se não tiver seco, a cor mais escura vai contaminar a cor mais clara, ok? Então espera aí uns 10, 15 minutinhos, põe sua mão, se tiver sequinha, você já pode começar a passar a cera. Novamente eu vou esperar um pouco, né, uns 10 a 15 minutos para a cera começar a secar, ficar, não ficar molhadinha. E aí eu vou usar um pano seco, qualquer paninho que você tiver em casa e vou começar a dar o acabamento na minha peça. Esse acabamento ele vai deixar com que a peça, fazer com que a peça fique impermeável e que tenha um brilho extra. Eu aqui optei por não fazer aqueles riscados de pátina, mas eu já fiz algumas peças minhas, onde às vezes eu utilizo a lixa, dou umas ranhuras, né, antes da cera, depois eu passo a cera e continuo esfregando. E também fica um efeito bem legal. Olha só, como que ficou a minha ararinha. E eu escolhi essa peça para ser um cachepô. E olha só que bonitinho. Então ela vai enfeitar qualquer lugar que eu quiser e com certeza deu uma cara nova ao meu objeto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês utilizem para aproveitar em vários objetos. Eu já fiz, inclusive, curvas de banheiro com essa técnica e é uma técnica muito eficiente. Um beijo, gente. Muito obrigada. Uma realização, fundação de cultura e governo do estado de Mato Grosso do Sul.